O resto do Prodac A o temba shanabe Kutonga na Kabatayi 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 O que é isso? Tachatula Virgui Ate onde eu lirei Tachatula Tachat Tachat Tchat Tachatula Vagora Tachatula 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 Mila pangos Tachatula Mila pangos Tachatula Tchela wei Jina, Jina we, Jina Sacasa, 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 mona Saiza, saiza, saiza E we are in sinic, 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 sinic Echua, sen, 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 sen Wadabomu, we Amadiana Sacasa, she like o pindja Tituele Ewe Ducu, 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 ducu Sacula, yuui Singuia, singuia Amo chola, 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 chola Ahui, mimeca, mimeca, mimeca Sacula Tak, 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 tak Singuia, singuia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.